Olá pessoal, hoje vou-vos falar então aqui do Huawei Mate 20 Lite, vou-vos falar aqui das minhas considerações em relação a este smartphone e eu acho que estamos a entrar realmente aqui num patamar de gama média-alta, ou seja, eu diria que é um patamar novo porque estamos a falar de smartphones que têm características muito semelhantes a flagships, mas claro que retira-se certas coisas para também se conseguir baixar o preço e assim estamos a falar daquele patamar de preços em que não é tão caro como um flagship que agora começam sempre a rondar mais os 800, 900 mil euros e passamos aqui para um patamar dos 300, 400, 500 euros em que já é considerado acima da média, portanto já não é um gama média e temos claro com isso características melhores por comparação com os da gama média, mas inferiores aos de gama alta. Portanto é um patamar interessante, a concorrência também é apertada portanto as marcas têm que pensar bem no que querem fazer e como querem apresentar. E com este Huawei Mate 20 Lite o que é que nós temos? Temos um ecrã de 6.3 polegadas, Full HD+, temos 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno e temos um processador Kirin 710 já com inteligência artificial então para auxiliar nas fotografias. E posso dizer que a Huawei continua a apostar na câmera, diria que este aparelho está otimizado para fotografia, para vídeo temos um ecrã bastante bom, claro que aqui com um pequeno pormenor que eu já vou referir para a frente e que vocês já viram num vídeo meu passado e também temos uma bateria de 3750 mAh, portanto já temos aqui uma bateria que nos vai durar bastante. Em termos de características eu diria que o smartphone está excelente em termos de design, tem um design premium. Agora as considerações que eu tenho a dizer é que o processador Kirin 710 é um processador relativamente recente e o que eu noto neste smartphone e que é aqui um aspecto que ainda não é totalmente positivo e que acredito que vai mudar com o tempo é que eu noto que possivelmente o firmware ainda não está totalmente otimizado neste smartphone para certas aplicações e eu fiz sempre os testes que tento fazer habitualmente, testar aplicações que vou usando testar aplicações de benchmark e notei que neste smartphone havia certas aplicações que não conseguia instalar, que dava um erro. Dá a entender que o firmware realmente precisa aqui de certas correções e que eu tive este tempo à espera de ter uma atualização alta para ver se corrigi isso, ainda não apareceu mas acredito que vai aparecer. Depois também outra questão que notei é que em relação a jogos, pelo menos nos jogos mais puxados como por exemplo o PUBG Mobile, notei que ele consegue correr em qualidade média mas notaram-se aqui alguns artefatos. Portanto, é mesmo aqui outra questão que me leva a pensar que este firmware ainda precisa de certas otimizações para ficar melhor para quem quer mesmo puxar mais pelo smartphone. Portanto, em termos de firmware a única consideração que eu tenho a indicar é que realmente ele precisa aqui ainda de ser um bocado mais aprimorado e acredito que isso vai acontecer como já tem acontecido noutros aparelhos da Huawei em que lançam novas versões de firmware para aprimorar ainda mais o firmware e tornar as coisas muito melhores. Depois, tirando a parte do firmware, o que vos posso indicar é que o ponto mais positivo deste smartphone realmente é a câmera. Eu acho que eles aqui deram um destaque completo à câmera e quer seja na câmera frontal ou na câmera traseira conseguimos tirar muito boas fotografias. Nota-se aqui que a câmera frontal também em relação a selfies está muito boa eu gostei muito das fotografias de tirar com ele. Em relação ao vídeo também acho que está relativamente equivalente. Conseguimos fazer aqui bons vídeos mas o destaque realmente é para a fotografia. É claro que sem nos esquecermos temos então a inteligência artificial para nos escolher melhores cenários para as fotografias e também um ponto que achei muito interessante é que nós ativando a inteligência artificial quando vamos à galeria conseguimos ver a fotografia aprimorada com essa inteligência artificial ou então podemos ver a fotografia sem inteligência artificial e digamos sem o cenário selecionado. Portanto, se não gostarmos do que foi melhorado pela inteligência artificial podemos nós depois pôr a fotografia no modo normal e fazemos nós as edições que quisermos. Depois passando então para a bateria com a bateria 3750 mAh podemos ter certeza que vamos ter bateria para nos durar um dia de utilização ou até mais intensivo. Se for uma utilização moderada de certeza que vão conseguir utilizar durante dois dias. Portanto, também é positivo a marca apostar aqui numa bateria um bocado superior ao que eu pelo menos digo que é o mínimo possível e nesse aspecto também acho que está muito bem conseguido em relação à bateria. Aqui o que vocês devem ter também em conta é que convém depois comprarem uma capa para proteger o smartphone. Isto porque é fácil o smartphone de escorregar e temos aqui as câmaras um bocado saídas. Não vem capa incluída no smartphone. Portanto, vão ter que comprar à parte. Vem uma película para proteger o ecrã. Não vem aplicada. Portanto, depois vocês podem aplicar a película. Também uma nota em termos de aspecto menos positivo que vocês devem ter em conta é que se usarem óculos de sol com lentes polarizadas vai ser difícil verem o smartphone na vertical. Só vão conseguir ver o ecrã na horizontal. E isso eu já falei no outro vídeo. Portanto, é um aspecto negativo para quem utiliza óculos de sol com lentes polarizadas. Quem não utiliza óculos de sol com lentes polarizadas não vai notar nenhuma diferença. Portanto, aí não vai afetar em nada. Portanto, só para concluir, este smartphone realmente foi aqui pensado para vos dar um smartphone relativamente mais barato que a versão flagship que vai sair brevemente. É um smartphone que aposta na fotografia, que aposta na autonomia da bateria e também numa boa qualidade de ecrã. De resto, não tem assim muitos defeitos a apontar. Como puderam ver, eu só quero é mesmo ver então o firmware mais otimizado e de certeza que futuramente em atualizações alta isso vai acontecer. Dessa forma, acho que a Huawei está realmente aqui a caminhar sempre no bom caminho a colocar baterias maiores, a colocar câmeras melhores e a tornar os smartphones cada vez melhores também para a utilização que lhes vamos dando. Portanto, pessoal, lá está assim tudo dito. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenho a receber novidades. E vemo-nos no próximo. Bem pessoal, estamos agora aqui a testar a câmera frontal do Mate 20 Lite, ou Lit, ou como me quiserem chamar. Eu estou aqui a fazer um teste com um bocado mais luz e um bocado mais sombra para ver como é que ele se comporta. Ele está com o HDR Pro ligado. Portanto, depois vamos ver como é que é o comportamento. Mas para já estou a gostar aqui. Pelo menos parece-me que é bastante estável. Aqui a câmera frontal, está aqui a estabilizar bem a imagem e sempre ficamos aqui com mais meio de comportamento. Vemos já no próximo vídeo. Agora estamos aqui a fazer o mesmo teste com a câmera frontal com o HDR Pro desligado só para vermos aqui, pelo menos em termos de sombras e quando passamos para o sol, se não faz muita diferença ou se faz mais diferença. E pronto, é mais um teste. Bem pessoal, agora estamos aqui a testar a câmera frontal do Huawei Mate 20 Lite para vocês terem noção então aqui do comportamento da câmera aqui com pouca luz, só com a luz aqui da iluminação pública e pronto, sempre se ficam aqui com os testes todos. Agora também vou tirar fotografias, vou fazer mais vídeos e pronto pessoal, vamos continuar aqui os testes. e pronto pessoal, vamos lá. 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 Obrigado.